Gostaria de dar as boas-vindas ao público presente e o faço em meu nome e nos nomes de meus colegas organizadores do Sexto Anamparque, meus queridos colegas Ricardo Trevisan, Carolina Pescatori e Pedro Paulo Palazzo. Eles não só demonstraram a capacidade de organização do evento, como foram criativos e muito pacientes, respondendo e esclarecendo dúvidas sempre disponíveis. Colegas, vocês foram incríveis. Souberam coordenar um regimento de gente solista e pronta a colaborar. A todos, minha enorme admiração. Sinto-me muito honrada em ser a Cicerone da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília e receber em nossa casa, no nosso programa de pós-graduação, o conferencista desta noite de abertura dos trabalhos desta semana. Cumprimento o arquiteto Gabriel Kozlovski e o agradeço por ter aceito o convite e nos propor uma tão atual e importante questão em sua fala, intitulada O Lugar do Mundo, Arquitetura como Geopolítica. Este jovem arquiteto e curador é formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, tendo realizado seu mestrado no MIT, na School of Architecture and Planning e hoje é doutorando na Harvard Graduate School of Arts. Certamente, muitos dos presentes conhecem o trabalho de Kozlovski como co-curador da exposição do Pavilhão Brasileiro durante a Bienal de Veneza de 2018, e é com satisfação que também anunciamos a sua mais recente publicação, o livro The World as Enacted True Project, publicado pela editora do MIT. Além de toda sua atividade acadêmica, Gabriel Kozlovski, em resposta às dificuldades adivindas da pandemia que assola o mundo, criou a iniciativa tomorrowannew.org, para arrecadar doações destinadas aos povos da Amazônia e reunir reflexões sobre o futuro coletivo pós-pandemia. Eu vou deixar no site o endereço dessa iniciativa e convido as pessoas a visitá-lo, né? Eu encontrei textos incríveis, pessoas que deram contribuições para pensar esse mundo pós-pandemia, e além disso, tem uma galeria com os belíssimos, incríveis mapas que fizeram parte do Pavilhão do Brasil na exposição de Veneza em 2018. Então, muito obrigada, Gabriel. Seja muito bem-vindo e se sinta em casa. Muito obrigado, Elane. Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a organização do Sexto Enamparque pelo convite, e a Elane Peixoto por essa generosa apresentação, e por estar aqui com a gente, comigo, para mediar essa conversa com os participantes. É realmente uma honra estar aqui e ajudar a abrir o Enamparque desse ano, compartilhando um pouco do meu trabalho com vocês. E o evento, a gente era para ser presencial ano passado, e por conta do mundo ter mudado, a gente acaba ficando preso no Zoom de novo, como todo mundo. Então, depois que o evento foi remarcado e trocou de formato, também repensei o que seria pertinente apresentar, mas, inevitavelmente, a gente perde essa possibilidade de contato e troca mais pessoal, tanto durante quanto depois da palestra. Então, por exemplo, eu nem sei para quem eu estou falando. Então, no meu último slide, eu vou deixar o meu contato com algumas informações, e fiquem à vontade de mandar mensagem, e a gente pode dar um segmento da conversa a partir daí. Eu acho que quanto mais informal e mais tiver um caráter de conversa, melhor. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu só preparar aqui. Eu preciso que o host me permita compartilhar a tela. Pronto. Pronto. Muito obrigado. Só um minuto. Pronto. Alguém só pode confirmar que vocês estão vendo a tela de cima? Que está com o logo, com o nome do Anam Parque aqui, com o meu nome? Estão vendo isso? Sim, a gente está vendo bem, Gabriel. Está perfeito. Obrigado. Então, tendo em mente que essa é uma reunião sobre pesquisa e pós-graduação, eu acho que pode ser útil para alguns dos estudantes presentes começar falando rapidamente sobre a minha trajetória acadêmica, para também a apresentação não cair de paraquedas. Então, depois que eu me formei na PUC, eu fui fazer um mestrado de dois anos na MIT, que se chama Master of Science in Urban Design, para começar a entender um pouco melhor isso que a gente chama de urbanização. Quando eu me formei, eu comecei a dar aula nessa faculdade, onde, para além de estúdios e workshops compartilhados com outros professores, eu tinha minha própria aula de teoria, chamada Territory Spatial Reification of Power. Território, reificação espacial do poder. Onde eu olhava para o conceito de território, não como terra ou terreno, mas como uma tecnologia política, bastante influenciado pelo geógrafo Stuart Elden. E como essa tecnologia é uma maneira de fazer o poder se materializar como espaço. Durante esses anos que eu estava dando aula na MIT, eu comecei a fazer pesquisa com o Raskin Sarkis, que é o libanês reitor da Escola de Arquitetura e Planejamento, que também é interessado nesses sistemas grandes e territoriais. E hoje, depois de sete anos na MIT, eu comecei o doutorado em Harvard para olhar mais especificamente para a questão da Amazônia. O título da minha palestra é O Lugar do Mundo, Arquitetura como Geopolítica. O Lugar do Mundo, porque eu vou apresentar dois trabalhos de pesquisa, onde o primeiro tenta entender qual é o lugar do mundo como uma construção cultural e política, um lugar que o mundo ocupou no imaginário da arquitetura nos últimos 150 anos. E o segundo olha para a Amazônia como um lugar do mundo, não como só dos países que a compartilham. O trabalho citou a Amazônia como algo que em inglês a gente chama de Global Commons, que são os espaços comuns globais, que incluem também os oceanos, as atmosferas, os desertos e etc. Essa primeira parte da pesquisa gerou um livro que a gente publicou no ano passado chamado The World as an Architectural Project, O Mundo como um Projeto de Arquitetura, que identifica na história recente da arquitetura, começando em meados do século XIX, arquitetos e arquitetas que olharam para o mundo como uma escala de imaginação e intervenção arquitetônica, mesmo antes da ideia de globalização. Os projetos que a gente apresenta geralmente trabalham na interseção com outras disciplinas. Por exemplo, vários dão ênfase ao papel da geografia, que o papel que a geografia teve de influenciar o pensamento arquitetônico. E entendem o papel da arquitetura, não só o de intervir no meio físico, mas também o de imaginar o futuro da nossa sociedade em relação ao planeta. O livro se pergunta, por um lado, o que o mundo faz para a arquitetura, no sentido da escala e do imaginar do mundo. E, por outro, o que a arquitetura faz para o mundo. A segunda pesquisa foi a que eu comecei com a minha equipe durante... Foi o que a gente desenvolveu junto durante a Bienal de Veneza, de 2018. E a exposição se chama O Muros de Ar, que procurava entender as barreiras físicas e materiais que resultaram do processo de urbanização que o Brasil passou nos últimos anos. A pesquisa abordou dez áreas que se tornaram dez mapas, onde a gente entendeu que era urgente discutir os reflexos espaciais desses processos de urbanização no território. Entre essas áreas tinha a questão, por exemplo, da imigração, do movimento de commodities pelo Brasil, da fronteira do nosso país, da relação entre os ecossistemas naturais e humanos, entre outros. Hoje eu só vou apresentar um pequeno fragmento desse estudo, que diz respeito à pesquisa sobre a Amazônia, que é um tema que me parece crucial para discutir o futuro do país hoje em dia. Em dezembro, eu dei uma palestra para o evento do TEDxMIT, que também era para ser presencial, mas acabou sendo pré-gravado, onde eu discuto mais a fundo o conceito ou essa questão da Amazônia a partir de um olhar cartográfico. Eu estou apresentando isso aqui porque se alguém se interessar nessa segunda parte da palestra de hoje, o TEDxMIT é um lugar para saber mais do trabalho que a gente tem feito e é uma apresentação rápida e concisa de 15 minutos. Se chama Cartografias para Fortalecer a Democracia. Eu vou tocar um teaser de um minuto para vocês. de um minuto para vocês. e aí Estava dando uma mensagem aqui de audio settings não funcionando Saiu áudio? Saiu sim, foi perfeito E também é importante colocar essas pesquisas no contexto do momento e então o Hashem é curador geral da Bienal de Arquitetura de Veneza que foi postergada do ano passado para esse ano e chamou eu e o Roy Salgueiro um espanhol amigo meu que a gente faz meu parceiro de pesquisa para sermos curadores assistentes e o nosso grupo está trazendo essa questão da discussão do mundo como um tema pertinente para a arquitetura assim como em específico um olhar para a Amazônia para a Bienal e a Amazônia vai virar uma sessão dentro do show e enfim eu vou falar um pouquinho mais disso no final então como a ideia de hoje é discutir pesquisa eu vou procurar colocar em contexto os trabalhos que apresentar mostrando um pouco do processo e não simplesmente fazendo uma leitura direta do livro ou dos mapas essa primeira pesquisa o mundo como um projeto de arquitetura começou quando o Hashem ainda dava aula em Harvard e eu me juntei quando ele se mudou para o MIT ou seja para explicar bem cientificamente eu peguei o bonde andando é uma brincadeira mas o Hashem já vinha pensando em como a disciplina da arquitetura tem confrontado a escala e o pensamento sobre o mundo e ele dava uma aula chamada Constructing Vision Construindo Visão que apesar de ter um foco diferente começava a abordar teoricamente algumas das questões das questões que levaram ao livro a aula por exemplo discutia arquitetura como um mecanismo para ver o mundo e encorajar novos hábitos de ver é parte do vocabulário dos arquitetos no momento de projetar realidades alternativas o primeiro formato da pesquisa incluía 25 projetos que a gente agrupava tanto por escalas como por mecanismos de se relacionar com o mundo eram cinco mecanismos microcosmos mundos paralelos mundos parciais tornar visível e tornar invisível e foi uma pesquisa que dependeu muito de uma análise gráfica particularmente levando em conta como esses projetos se relacionavam com o chão e com o horizonte e que acabou gerando três exposições em Yale na Trienal de Lisboa e na FAU na FAU e a partir da repercussão dessas exposições a gente percebeu que a pesquisa merecia a profundidade de um livro ou seja, isso para dizer que foi um projeto de longo prazo que começou muito antes quando o Hashem começou a dar aula em Harvard e tomou diversos formatos até chegar no formato atual então a gente substituiu essa análise gráfica que marcou a primeira fase do estudo para um aprofundamento teórico de pesquisa e de pesquisa de arquivo com esse aprofundamento a gente precisou ficar mais rigoroso com os projetos e com os arquitetos e arquitetas que seriam incluídos ou não e por um lado isso nos levou a criar ou definir condições para essa inclusão a gente acabou tirando alguns arquitetos que a gente tinha antes e incluindo diversos outros por exemplo os casos incluídos não podiam ser 100% teóricos eles tinham que incluir um componente propositivo e projetual ou seja, a necessidade de um projeto era uma das condicionantes por outro isso nos levou a tentar ser o mais abrangente possível ou seja, tentar identificar quando começasse a cronologia e varrer esse período de tempo até a atualidade de maneira mais completa possível e esse processo levantou diversas outras questões como a questão da diversidade geográfica ou de gênero e combinados esses fatores expandiram a seleção de 25 para 50 projetos a gente também procurou extrair temas comuns a esses projetos e isso na verdade foi um exercício difícil de síntese porque a gente precisava destilar o conteúdo intelectual de cada um deles e extrair no máximo quatro temas o que nos permitiu depois cruzar esses dados e entender quais projetos mais se aproximavam dos outros o que vocês estão vendo aqui é uma matriz onde na esquerda tem o nome dos arquitetos e na direita os temas que inclui por exemplo autonomia colonialismo cibernética ecologia megaestrutura nomadismo intensificação territorial urbanização global entre diversos outros também foi importante o rigor nas palavras as palavras que a gente escolhia tanto para os temas e principalmente as que enquadrariam conceitualmente a pesquisa e foi assim com a palavra mundo ou world ou seja qual a diferença entre as palavras mundo terra planeta globo ecumene mundialização antropoceno as vezes pode parecer que isso é um pedantismo mas não é apesar de no dia a dia a gente usar muitas delas intercambialmente intercambiavelmente elas são bem diferentes mundo por exemplo é uma construção social enquanto planeta é um objeto físico obviamente estou fazendo uma simplificação esdrúxula mas isso varia bastante a maneira como a gente escolheu para organizar a armação teórica da pesquisa dependeu bastante numa precisão teórica e por matéria de curiosidade a 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 teórica do feminismo ela fala dessa multiplicação de termos depois da disseminação do conceito do antropoceno a partir dos anos 2000 porque agora todo mundo quer dar nome à sua própria época vocês com certeza já viram vários desses é capital assim por exemplo é muito famoso e ela sendo super sacástica fala assim nessa palestra fala quem achar algum novo manda para o meu e-mail porque eu coleciono então assim parece brincadeira mas essa questão é séria sabe e na nossa visão durante a construção do livro essa discussão só reforça a necessidade de prisão e de utilização de termos que sejam universais e não temporários ou nascentes não adotados universalmente então o livro se insere em um contexto intelectual de crescente crítica e revisão da noção moderna do mundo do mundo como uma unidade abstrata e uma totalidade coerente produzida pelo homem e a serviço dele o que levou filósofos como Derrida Slaughter da Ecolatura a considerarem como a assimilação do planeta a noção do globo ou seja uma unidade perfeita e autocontida é uma retórica que reforça essas tendências homogenizantes da globalização e todo mundo já escutou sobre isso que a globalização é como se fosse um processo de achatamento de diferenças é um processo de homogeneização é um processo de que diversos autores hoje em dia estão tentando questionar a maneira como a gente pensa sobre isso para o futuro então é esse processo de flattening que eu estou procurando essa palavra que é um processo de você achata as diferenças então por exemplo o Sloterdach diz que a modernidade é a apoteose do projeto esférico que gerou uma visão ideológica da história que fortalece visões unitárias e totalizadoras por exemplo capitalismo colonialismo ou mais extremo nazismo por exemplo assim a necessidade de superar essa ideia ou essa imagem para a gente valorizar em seu lugar a heterogeneidade a diferença e a singularidade Latour argumenta que precisamos nos afastar da ideia do global do nacional para pensar na terra e que a ideia de pertencimento a um território é um dos fenômenos que mais precisam ser repensados e desconstruídos aprender novas maneiras de habitar na terra e em sintonia com a terra é nosso maior desafio T.J. Demos é outro ele argumenta que a terminologia do antropoceno funciona ideologicamente em apoio à financiarização neoliberal da natureza ou seja uma economia política antropocêntrica ou seja focada no homem e a priorização da geoengenharia geoengenharia como um método que no caso ele bota como desastroso de abordagem da mudança climática quando Isabel Steinger critica a ciência moderna ela ela fundamenta essa crítica pelo esforço moderno desenfreado de buscar a consistência intelectual em abordagens filosóficas contraditórias conflituosas e mutamente exclusivas ou seja ela propõe que a única política deveria ser uma cosmopolítica e dessa mesma maneira nosso livro argumenta que a única arquitetura é uma cosmoarquitetura que a produção do mundo constitui o horizonte de toda ação arquitetônica em relação ao início da cronologia discutida no livro ou o contexto temporal que inaugura os projetos que no nosso entendimento olham para o mundo como uma escala de imaginação e intervenção esse início cronológico se insere em uma transformação que o mundo passou na virada do século XIX como o nosso conterrâneo Roberto Mangabeira Unger coloca o início do modernismo foi desencadeado pela descoberta que a sociedade é construída por nós e portanto também transformada por nós o século XIX criou uma estrutura de sistemas globais que a gente vê até hoje um processo que foi acelerado pela segunda revolução industrial de 1870 com a padronização em massa a produção industrial a manufatura etc e gerou inovações como o telégrafo o barco a vapor as redes ferroviárias sistemas infraestruturais em escala regional e nacional que começam a criar as bases da globalização a globalização como a gente entende hoje em dia e esse é um momento em que pensadores começam a refletir sobre a escala desse fenômeno Karl Marx por exemplo com seu manifesto comunista de 1948 é um dos mais conhecidos e difundidos um dos pontos que ele traz é essa reflexão sobre a consolidação do capitalismo e as mudanças sociais e espaciais que ele traz em relação aos sistemas de produção que viriam a se tornar hegemônicos no mundo ele antevê a dominação do campo pela cidade que é um aspecto crucial que depois vai marcar a noção de urbanização e com essa dominação a expansão do mercado através da superfície do planeta e diversos outros atores autores olhando para essas transformações na mudança de século sugerem a expansão das redes econômicas que esse é um momento de expansão das redes econômicas e políticas para a totalidade do espaço do mundo eles analisam o poder e a complexidade dessas forças que não só moldaram mas consolidaram a ideia de um mundo moderno o que leva ao triunfo de noções como o estado nação da geopolítica do colonialismo etc algum desses nomes que eu trouxe hoje aqui inclui Giovanni Arigui Emmanuel Wallenstein e o Kenneth Pomeranz eu preciso tomar uma gring acho que estou falando para caramba um segundo bom então para arquitetura esse também é um momento onde a disciplina passa a participar nesses processos nesses processos de expansão e a começar uma autocrítica sobre a possibilidade de operar globalmente e talvez uma das contribuições mais cruciais impactantes para a disciplina é a teoria geral da urbanização de 1867 do CERDAR onde ele nada menos cria a palavra urbanização para descrever o processo de expansão e desenvolvimento das cidades a teoria propõe que como a industrialização e os sistemas de mobilidade vão reconfigurar as cidades e depois ele olha específico para o caso de Barcelona ou seja é nesse contexto de uma ampliação da consciência e da identificação do lugar do mundo os sistemas produzidos pelo homem que a gente identificou o primeiro projeto que inaugura o livro que é um projeto do espanhol Arturo Sorimata onde ele responde ao chamado de CERDAR REPLETS TERRAN que é a ideia de encher o planeta terra e ele responde com a proposta de ruralizar a cidade e urbanizar o campo o Sorimata propõe algo que ele chama de teoria da cidade linear onde percebendo a tendência da urbanização de crescer ao longo de corredores de transporte ele desenha um sistema replicável e expansível que potencialmente poderia ocupar o planeta através de uma rede linear urbana esse é um dos 50 projetos e a seleção inclui desde arquitetos super renomados e conhecidos como o Fulha e a diversos outros menos conhecidos e para hoje eu só extraí 10 imagens para dar uma noção do tipo de projeto que a gente incluiu esse por exemplo é o Ivan Leonidov e ele faz parte de uma série de arquitetos visionários russos que imaginavam ou imaginaram o futuro do Estado Soviético em relação ao mundo e mais tarde com a Guerra Fria e a Corrida Espacial o futuro da civilização fora da Terra o Corbusier que todo mundo conhece que em 1929 sobrevoou Buenos Aires com o piloto escritor Antoine de Saint-Exupierre e fala que nesse momento ele confrontou uma escala que ele não conhecia e a partir daí passou a pensar em termos de geografia e mundo ou seja até para um arquiteto famoso e isso vai acontecer ao longo do livro de vez em quando a gente tenta buscar uma perspectiva que não é aquela necessariamente que fizeram esses arquitetos famosos então por exemplo só um exemplo quando a gente fala do Arquigran a gente não fala sobre a Walking City quando a gente fala do Super Studio a gente não fala do Monumento Contínuo a gente vai ou o Fuller a gente não fala da geodélica a gente chega nas geodélicas em um momento mas a gente tenta procurar os projetos onde realmente tinha esse caráter global esse caráter de imaginar o mundo às vezes muitos dos arquitetos que a gente excluiu na seleção às vezes tinham projetos que poderiam ser potencialmente replicáveis ou poderiam discutir a situação mundial mas se não está escrito se não está proposto através da fala deles a gente não teria como extrapolar o projeto para uma escala que não é a dele Yves Klein junto com Clopahan por exemplo que propôs uma arquitetura invisível para liberar a superfície do mundo e assim trabalhar em condicionar o meio ambiente para o uso do ser humano ou o pessoal da escola de arquitetura de Valparaíso no Chile com o projeto de reconceder o lugar do continente sul-americano em relação a sua própria autonomia e frente ao mundo esse é um projeto que para a gente na América Latina é super interessante porque eles entendem eles olham para para a área da Amazônia como uma como um mar ao redor do qual você teria os portos que são essas cidades e é travessias o nome é Amereide travessias travessias porque eles faziam incursões por muitos anos você viu desde 1966 a escola faz incursões através do continente sul-americano ou seja para criar a fundação teórica desse trabalho ou seja não é simplesmente um projeto de sentar e conceber mas também tem essa parte experimental empírica o Superstudio por exemplo que eu falei antes que repensa que a crítica ao capitalismo que eles colocaram antes com continuous monuments com monumento contínuo que geralmente é a imagem que todo mundo conhece e dessa vez propõe soluções para mediar a relação entre sujeito e mundo através com uma ênfase através das redes de infraestrutura controle ambiental e controle de informação que estavam crescendo nos anos 60 e 70 o Doxiades que quem mora no Rio conhece porque bom foi alguém que não só concebeu o mundo como uma escala de imaginação e projeto arquitetônico mas que de fato interviu diversas cidades no mundo propondo novos planos de urbanização e o Doxiades imaginou o mundo como uma única cidade planetária ou em conversa com ele nosso querido Sérgio Bernardes que imaginou o mundo na era da cibernética esse projeto é especialmente importante ou caro para mim porque é incrível ver quão visionário ele era quando a gente coloca em comparação com os outros arquitetos que a gente escolhe no livro ele não deixa nada de desejar ninguém era alguém que estava olhando realmente para frente estava tentando entender não o futuro da arquitetura só mas o futuro da nossa sociedade só para entrar um pouquinho mais nesse projeto estou tentando controlar o tempo para fechar essa primeira sessão em meia hora mas esse projeto ele pensando no advento ele começa a imaginar esse projeto por volta da época que o Concorde e os voos transatlânticos começam a reduzir muito o tempo de conexão entre cidades ele fala que em algum momento esse tempo vai ser reduzido para menos de uma hora ou para perto de uma hora para qualquer ponto do mundo então a civilização começa a tirar vantagem dessa mobilidade e segue com a urbanização de maneira a migrar para os polos quando está verão e migrar para os trópicos quando está inverno ou seja o mundo fica essa a civilização uma civilização pulsante no ritmo das estações do mundo por conta da tecnologia do avanço tecnológico e o livro também inclui e é concluído por oito projetos contemporâneos que são pensados entre 2000 e 2019 esse é o último projeto do livro se chama Cidade de Sete Bilhões que olha para muito em linha com com Doxiades por exemplo que olha para o mundo como um todo interconectado e através de um de uma mineração precisa dos dados de dados e de fontes de é de informação eles fazem esse mapeamento de diversos circuitos que compõem o que a gente entende do mundo hoje em dia A segunda parte da palestra ou da conversa é sobre o território brasileiro e a Amazônia esse é um dos mapas que a gente expôs na Bienal de Veneza dentro da exposição Muro de Ar e a exposição ela desde o começo teve a ideia de relacionar o Brasil com o mundo mas também de pensar o Brasil em sua totalidade ou seja a gente dependendo de cada um dos temas a gente adotava a escala que era necessária falar desses temas então por exemplo esse mapa que vocês estão vendo é um mapa que fala sobre o meio ambiente a relação entre os sistemas dos ecossistemas natural e humano e para falar dessa escala não adianta falar limitar a análise na borda política na fronteira política do Brasil para falar de meio ambiente que você precisa falar na escala do continente sul-americano no outro para falar de interconexão com o mundo você precisa usar a escala do mundo então cada um dos dez temas usava a escala necessária para discutir certos temas então por exemplo para falar de migração você não pode também fechar no Brasil você tem que entender a posição do Brasil em relação ao mundo então essa pesquisa ela pluga um pouco nessa ideia de entender a arquitetura como a possibilidade de mediar diferentes tipos de política como se fosse assim em diferentes escalas e a gente apresentou primeiro em Veneza e depois a gente apresentou essa exposição em diversos outros lugares e hoje eu só vou trazer um dos mapas para conversar um pouco para inaugurar uma conversa sobre as questões que a gente está colocando que eu estou olhando agora sobre a Amazônia mas a gente pode conversar mais sobre isso depois ou seja esse primeiro mapa se chama paisagem fluida e olha para a relação entre os ecossistemas natural human esse é um mapa pintado 100% em azul e a intensidade do azul corresponde à intensidade de umidade na atmosfera então vocês podem ver que em cima da Amazônia é onde o azul é mais concentrado mas que também tem uma língua de azul que desce para o sudeste do país e a gente começou a tentar entender sabe o que é isso e a gente foi orientado para cada mapa a gente na verdade para a exposição geral montou algo que a gente chamou de conselho multidisciplinar onde para cada mapa a gente conversava ou a gente era orientado por um profissional de outra disciplina alguém que entende os assuntos mais profundos aspectos científicos dos assuntos onde a gente estava trabalhando então para esse a gente trabalhou com a gente conversou com Antônio Donato Nobre que é um que é um agrônomo sensacional e ele ele nos explicou esse fenômeno dos rios voadores e ele falou que a gente deveria olhar para os regimes dos ventos e a gente fez isso a gente mapeou através de milhões de linhas brancas a direção e a intensidade do vento então você pode ver começando ali pelo pelo topo da sua tela que o vento é puxado do Atlântico por conta da diferença de umidade criada pela evaporação na Amazônia ele ele entra no continente ele bate na cordilheira dos Andes e ele é desviado em direção ao sudeste do país e isso mostra que o norte e o sul do país estão intrinsecamente ligados através de um fenômeno que acontece em escala continental e se você olhar onde o que vocês conhecem mas para quem não conhece é se você olhar onde estão a concentração das nossas cidades principais da nossa população e a concentração de capital é exatamente no sudeste do país ou seja isso mostra que o norte e o sul do país não só estão conectados como o sucesso do sul depende necessariamente da manutenção das nossas florestas no norte mas a gente resolveu queimar as nossas florestas então para um gradiente a gente resolveu mapear junto com o Global Force Watch todos os pontos de desmatamento no continente sul-americano e com um gradiente de amarelo para vermelho a gente consegue ver a quantidade de carbono emitido através do desmatamento ou seja a gente consegue saber a intensidade daquele desmatamento esse é o mapa então não da terra mas esse é o mapa do ar onde a gente por um lado tem umidade na atmosfera e por outro tem o carbono solto na atmosfera através do desmatamento e é e essa questão ela bota na mesa direto a maneira como a gente tem tratado nossos recursos naturais a Amazônia ela é um ela é uma região de impacto planetário e mesmo se a gente não não ligasse se a gente no sudeste do país só ligasse em fazer dinheiro e não ligasse pelas pelo que acontece no nordeste no norte do país a gente já deveria estar preocupado porque a gente já está começando a experimentar secas e temperaturas que estão crescendo no sudeste do país por conta desse desmatamento e vocês lembram que São Paulo ficou noite um desses dias por conta da quantidade de de fogo num momento só então em parceria com com o Mapping Lab que é um parceiro nosso a gente atualizou esse mapa para os últimos três meses ou seja esses são todos os alertas de fogo no Brasil nos últimos três meses de intensidade deles e a gente contrapôs o dado com as reservas indígenas e vocês podem ver que onde tem reserva indígena que são esses pontos esses manchos essas linhas laranjas não tem desmatamento mas nosso governo está fazendo tudo para acabar com as reservas indígenas abrir espaço para o agronegócio e desmantelar as comunidades indígenas então durante a pandemia agora a gente criou uma iniciativa chamada amanhã de novo para refletir sobre o nosso futuro coletivo pós pandemia mas também para arrecadar ao mesmo tempo enquanto a gente pensa como vai ser nosso futuro ajudar quem precisa no presente então a gente está dando um foco grande para as comunidades indígenas no Brasil a gente já a gente fechou ano passado tendo arrecadado 150 mil reais e esse é um começo que a gente está tentando associar um trabalho mais teórico com uma ajuda para realmente quem precisa nesse momento então eu convido vocês entrarem na iniciativa compartilharem a visão que vocês têm sobre o nosso futuro pós pandemia e se interessar doar algo a gente tem vários parceiros na verdade a gente não está ajudando só a Amazônia a gente está ajudando através da parceria com a GiveDirectly a gente está ajudando famílias em construções precárias nos Estados Unidos e no Quênia através do Instituto B a gente está ajudando os povos do Xingu e famílias morando em favelas em São Paulo em condições sanitárias precárias através da Brasil Foundation e da Conservação Internacional Brasil a gente está ajudando as comunidades quilombolas e ribeirinhas na Amazônia e esse é um trabalho que continua a gente tinha a gente pensou se ia parar no passado mas a situação agora que vocês sabem está pior que nunca então a gente a segundo módulo do trabalho está dando foco na questão da Amazônia em chegar em comunidades que são um pouco acessíveis para levar oxigênio e montar enfermarias temporárias através de um grupo que se chama Os Predicionários da Saúde e o que a gente decidiu fazer foi completar um ciclo dessa pesquisa e exposição que começou há dois anos atrás então a gente colocou os mapas da Bienal à venda para reverter os mapas cada um cada um fala sobre uma face do Brasil como o Brasil se apresenta se a gente discute a fronteira do país como o Brasil como é a forma do Brasil se a gente fala sobre migração como é a forma do Brasil se a gente fala sobre moradia subsidiada pelo governo então essas dez formas essas dez faces do Brasil hoje estão ajudando que cada um conta uma história do Brasil estão ajudando outras pessoas contarem suas próprias histórias sobreviver a pandemia e a gente já vendeu três desses grandes mapas e conseguiu doadores em diversos lugares do mundo um dos mapas está o primeiro mapa que eu mostrei para vocês hoje está na Áustria esse está numa casa em Nova York então é como se a gente fechasse um ciclo de pesquisa à ajuda que coroa o trabalho de maneira bonita na minha opinião e eu toco essa pesquisa da Amazônia agora dentro do contexto do meu PHD que eu estou começando agora então por último eu só queria falar que esse evento da Bienal foi postergado para esse ano para a Bienal de Veneza ele vai acontecer em maio quem puder vá visitar se as condições deixarem a gente não sabe como vai ser mas vai estar aberto vai ficar aberto seis meses diversos desses pontos que eu trouxe hoje vão estar sendo discutidos através da visão de outras pessoas a gente tem 130 pessoas convidadas arquitetas convidadas para discutir as diversas escalas de intervenção da arquitetura no mundo e essa semana tem um anúncio incrível então fiquem sexta-feira vocês vão saber provavelmente alguma coisa que eu estou muito orgulhoso e feliz de fazer parte e é isso pessoal muito obrigado tomara que tenha sido útil para vocês e mandem-me um e-mail se precisar a gente conversa a ideia é estar aberta a conversa muito obrigado Gabriel pela sua fala de hoje à noite a gente já tem aqui no no chat algumas perguntas endereçadas a você a primeira delas tem uma que pergunta se esse material que você apresentou está publicado no livro a primeira pergunta é essa e depois a segunda pergunta é feita pelo deixa eu ver aqui só um instantinho só um minuto que eu estou tentando me organizar a primeira pergunta é essa se você é bom como você vê o papel da arquitetura vernacular ribeirinha da Amazônia com resistência para o achatamento ou flattering das diferenças sociais acentuadas pelo mercado de commodities que não garantem a exploração da floresta em pé essa pergunta é do José Júlio Lima bom vamos ver se eu entendi mas a primeira a primeira era o que sobre o que do livro desculpa se o material que você apresentou dos mapas da sua palestra se eles estão publicados no livro os mapas eles estão publicados esse esse livro é a primeira parte da palestra a parte sobre os mapas tem sim um livro que a gente publicou em 2018 mas a gente fez uma tiragem de dois mil exemplares que já acabou por conta da Bienal a Bienal passa muita gente então no site do Tomorrow New ou em português é amanhadenovo.org a gente tem a descrição a gente tem uma galeria com os dez mapas onde está sendo vendido mas também tem uma explicação sucinta sobre o que cada um deles é se alguém quiser esses mapas imagina são três por três metros ou seja eles têm muita informação se alguém se interessar e quiser saber mais sobre algum me manda um e-mail que eu não tenho problema nenhum compartilhar o arquivo eu não vou compartilhar o arquivo de três por três porque pesa sete gigas mas eu tenho versões menores que dá para imprimir por um e-mail por um e-mail por exemplo que já dá para acessar o conteúdo tranquilo a segunda pergunta sobre a arquitetura vernacular da Amazônia como resistência para o achatamento ou flattering das diferenças sociais acentuadas pelo mercado de commodities que não garantem a exploração da floresta em pé sim a resposta eu acho que sim eu acho que a valorização da arquitetura vernacular e os modos de preservar essas práticas são fundamentais hoje em dia para a gente conseguir conter esse certo essa mentalidade de olhar a Amazônia como um espaço extrativista a gente vê aquele lugar ainda muito como através de uma visão antropocêntrica onde tudo está a serviço do homem e uma visão baseada em extração de recursos e num colonialismo ou seja os povos indígenas são puxados para os lados para as reservas deles que são invadidas o tempo todo que a gente está tentando que tem várias iniciativas para desmontar elas óbvio que tem várias iniciativas para manter graças a Deus mas eu acho que um conhecimento para o que diz respeito à arquitetura um conhecimento do território de como essas comunidades se interconectam os corredores onde isso acontece as arquiteturas que permitem um certo modo de vida que é diferente do nosso um modo de vida baseado na coletividade tem muito a ensinar tem muito mais sabedoria do que a gente tem essa conexão com a natureza por exemplo a gente só tem a aprender mesmo o Antônio Donato Nobre ele fala uma coisa que eu acho muito boa ele fala muito bonita ele fala assim os povos indígenas a gente perdeu uma palavra no nosso vocabulário que se chama que é um verbo que é o que é o de venerar a gente não venera nada os povos indígenas eles veneram a natureza eles respeitam muito ela e vivem de modo integrado a ela então acho que é uma aula então tem mais uma pergunta aqui pra você Gabriel a pergunta tem relação é o quem foi quem enviou é o deixa eu ver bom a gente vai descobrir quem é a pergunta tem relação com a primeira parte da palestra qual o resultado efetivo de imaginar a arquitetura e urbanismo através de trabalhos como cidade linear bookminister filha Ivan Leonidov quase todos projetos irreais entre parênteses para uma realidade catastrófica como no Brasil você falou do caráter de imaginar o mundo e apesar de todas as críticas Brasília foi a realização dessa imaginação como transpor então a teoria experimental a uma realidade tão distinta como a nossa essa abordagem generalista apresenta apresentada na primeira parte da palestra não tem um espelhamento barra relação com a globalização citada no início da palestra foi o Daniel Mangabeira que te enviou essa pergunta eu acho bom acho que tem várias coisas para conversar aqui uma é não significa que todos os projetos que a gente escolheu são bons isso assim são bons no sentido de vai gerar um resultado positivo é existem diversas maneiras é com as quais os arquitetos se engajaram com a escala do mundo ou com o mundo como um objeto é de reflexão teórica né e e muitos desses por exemplo tem um projeto é do de um alemão chamado Hermann Sorgel que imaginou é a algo que ele chamava de Atlântropa Atlântropa que é a conexão entre a Europa e a África como um continente só então você tem as Américas a Atlântropa é e a Eurásia não e a bom ele dá um nome para para a parte da Ásia é é um projeto que tem e e a Europa e a África seriam ligadas pelo Mediterrâneo que se torna esse anel de onde trocas de produto e tecnologia poderiam acontecer mas é um projeto que na hora no momento que começou o nazismo a crescer ele mudou a trajetória para ser um projeto 100% colonialista imperialista racista várias questões complicadas e a gente explica tudo isso no livro o projeto está incluído e a gente faz a nossa crítica ao projeto a gente apresenta o jeito que ele botou mas a gente fala olha esse é um projeto com mil problemas assim como tem problemas no Sérgio Bernardi por exemplo é um projeto que coloniza o território do Brasil sem nenhuma carinho ou observação sobre o que está acontecendo em cada um dos locais você vê a rede de cidades os sistemas hidrográficos o desenho dessas coisas não tem nenhuma relação com a relação do local mas a visão do Sérgio traz diversos outros pontos que nos ajudam a pensar o mundo contemporâneo então eu acho que esses projetos não é questão de se aplicar para o Brasil ou não cada um desses projetos eles colocam uma maneira de a gente refletir sobre a nossa condição no mundo e sobre o mundo como uma condição integrada onde a gente precisa valorizar talvez mais a diferença de cada lugar em vez de procurar um projeto homogenizador ou seja não é julgamento de valor não é necessidade necessidade de aplicabilidade não é aplicabilidade apesar de vários terem sido aplicados não na sua totalidade mas eu mostrei o doxiades que criou uma agência de planejamento e fez 50 cidades pelo mundo entendeu e é isso eu acho que tem eu acho que bom tem várias questões para conversar sobre isso eu devo ter esquecido alguns dos pontos que você mencionou mas obrigado pela pergunta eu acho que é uma ótima pergunta eu acho que a minha resposta curta seria os projetos não são para solucionar um problema são para mostrar como a arquitetura começou a se engajar com o pensamento do mundo assim como a economia estava fazendo assim como a geografia estava fazendo em um certo momento em um momento específico que se estende até hoje bom tem muito falar aqui tem muita muito obrigada tem mais ainda uma questão para você essa é bem longa tá ótimo gosto vamos ver aqui vamos por parte talvez assim fique mais será que eu leio para facilitar talvez talvez eu leio em voz alta e assim as pessoas podem ouvir melhor pelo que entendi um dos seus principais argumentos é que o ser humano escolhe construir o mundo através da arquitetura pergunto até que ponto o mundo pode deixar de ser uma construção social e inversamente o ser humano e a arquitetura podem ser frutos podem ser frutos do planeta e de suas influências em outras palavras entendo que o ser humano apreendeu o planeta como o território da arquitetura e nele construiu suas cidades e sobre ele criou teorias mas na sua pesquisa cabe a hipótese de que o mundo possa ter sido erguido de uma maneira mais orgânica e sem uma agency tão grande por parte do ser humano como se o sujeito humano fosse um território da influência do planeta eu gostei muito da pergunta pode ler o finalzinho se mas na sua pergunta sim desculpe vou pegar aqui na metade mas na sua pesquisa cabe a hipótese de que o mundo possa ter sido erguido de uma maneira mais orgânica e sem uma agency tão grande por parte do ser humano ele está perguntando isso se cabe é uma pergunta sim a resposta é sim cabe 100% e isso quando a gente se eu traduzo para o meu projeto pessoal é baseado nessas linhas que você está colocando ou seja para mim essa é uma visão que é muito importante existem alguns projetos no nosso livro que trazem esse debate para a mesa então por exemplo tem um projeto do metabolista lá do Japão que são essas cidades flutuantes a ideia dele que também é meio louca era começar a desabitar a terra para habitar o mar porque o mar tem em geral na visão dele tem a vontade na visão dele e através do qual todos todo o território do mundo estaria conectado então a ideia do projeto é realmente restabelecer os sistemas naturais em terra deixar as outras espécies se proliferarem deixar tanto as árvores quanto os animais se recuperarem do estrago que a gente fez e a gente com nossa tecnologia a gente se adapta a uma vida no mar e usa a terra de vez em quando para lazer esse tipo de coisa ou seja essa é uma visão extrema mas assim existem diversos momentos onde mundialmente não só na arquitetura a gente começa a sair um pouco dessa visão antropocêntrica especialmente hoje em dia por exemplo uma referência que eu botei no começo do Bruno Latour que é down to earth que é realmente exatamente o que você está falando é um resgate da terra como uma entidade que não é baseada num conceito criado para servir o homem que é o globo como se fosse assim e o que a gente tem que fazer para resgatar esses sistemas ou seja eu acho que tem eu acho que a pergunta cai super bem e o que é bacana no livro é você ver um pouco também como o tipo de narrativa e o tipo de pensamento vai mudando ao longo dos anos se no começo no começo do século XX tinha essa ideia de um crescimento linear infinito da economia e da expansão territorial você chega nos anos 70 quase não tem mais isso sabe e existem diversas outras outras linhas que você consegue ler uma paralela com a outra por isso que a gente criou uma hora eu mostrei uma matriz onde a gente tem diversos temas para a gente tentar ajudar fazer uma escaneada antes para quem quiser ler só sobre ecologia ler os projetos 2 17 11 e 5 entendeu bom tem mais uma pergunta aqui para você Gabriel espero que você esteja com fôlego se quiser beber mais uma água para poder limpar a voz descansar um pouquinho fique à vontade isso está escrito na pergunta estou falando aqui para você gostei obrigado por essa gestão bem Gabriel você considera a hipótese de mitologias de povos originários que tem uma cosmologia acho que ele está perguntando se você considera isso na sua pesquisa alguém me perguntou assim não tem a ver não tá mas quando a gente estava fazendo quando a gente selecionou os 10 temas que a gente estava que a gente apresentou na Bienal alguém perguntou por que que você não escolheu religião que é um tema que tem um impacto no território gigantesco de verdade a gente não escolheu religião porque a gente achou que discutir essa questão era mais era menos urgente do que discutir outro mas que não é verdade é uma questão tão relevante quanto eu sei que isso não é religião mas eu eu tenho muita admiração apesar de ter pouco contato nenhum assim eu tenho contatos eu nunca morei numa tribo mas sim eu tenho muita admiração pelo que eu conheço pelo que eu escuto pelo que eu estudo das culturas que estavam aqui antes da gente dos europeus chegarem dos povos indígenas mas não só no Brasil como em diversos lugares do mundo e eu acho que a gente está acostumado a ver o mundo através de um prisma que é muito condicionado por um entendimento moderno do que é a ciência por exemplo existe essa religião hoje em dia que é uma ciência o que não é possível de ser verificado através de estudo através de estudos precisos é descartado direto então assim essa questão da cosmologia que vem junto com culturas de povos indígenas eu acho que é sensacional eu acho no sentido de assim a gente precisa aprender com isso um negócio que a gente acha que só existe uma maneira de olhar o mundo o que eu acho bacana do livro que me fez pensar bastante quando a gente estava falando estava fazendo era procurar diferente era ver como existem possibilidades de imaginar mundos diferentes a minha geração vive no mundo desde quando eu me entendo por gente é um mundo capitalista e só entendeu no sentido existe muito baseado nas culturas do ocidente e do norte global é isso é é é um modelo que a gente engoliu ingeriu e e tenta e o problema que isso se torna a nossa realidade é eu acho que existem mil outras realidades né o negócio que a gente tem que explorar é elas daqui pra frente eu vi o Curras falando por exemplo é na minha geração eu vi três modelos de organização social serem é é desmantelados ou 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 é é é é um por o outro e tem momento que a gente tinha um debate se o mundo ia ser né capitalista ou comunista não tô falando só tô falando desses dois porque é um exemplo óbvio né é mas eu converso com vários amigos meus ou pessoal da minha geração e pra eles não existe outra maneira de pensar o mundo sabe eu acho que a gente tá aqui pra pensar nisso ok como você está Gabriel a gente ainda tem tem mais 12 minutos né e a gente tem mais perguntas na verdade nós temos 26 novas mensagens então eu vou começar com essa que tem ela de uma certa maneira você já respondeu mas eu acho que seria interessante talvez você tomá-la e a segunda essa foi feita pelo João Araújo e é o seguinte enquanto um grupo que pensa o conceito de mundo no qual circunscreve-se o território amazônico houve alguma investigação no sentido de pensar o conceito de mundo através de algum análogo no interior do pensamento emeríndio de tribos ocupantes desse território se sim como ficaria imagino que venha a ser um conceito um tanto distinto daquele de mundo que você acabou de se referir né que a sua geração percebe a nossa reafirmando a relação entre mundo e arquitetura caso ainda não rearmando a relação entre mundo e arquitetura caso ainda seja possível traduzirmos nesses termos ficou clara a pergunta eu acho que é um pouco da linha que eu já falei antes eu acho que seria um mundo lindo não sei como ficaria o mundo mas eu acho que a gente tem que a gente como sociedade a gente só está tão bem quanto pior da nossa sociedade quanto o mais frágil e hoje em dia a gente esquece de olhar para quem está mais frágil eu acho que a gente precisa voltar a olhar e tem muita gente olhando tem muita gente nesse movimento de voltar a dar voz para grupos que não tinham voz até mesmo se a gente não falar de povos indígenas se a gente falar do direito da mulher por exemplo olha se a gente vê 1960 e depois 1970 e agora a diferença de mundo que é viver agora e viver antes eu acho que é isso a gente tem que ter espaço a gente na verdade de ter uma posição privilegiada igual a gente tem aqui porque todo mundo que está escutando isso consegue ver de boa o básico a gente tem uma responsabilidade não quero ficar preaching nada pregando nada mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade para aqueles que não conseguem ter a voz que a gente tem por isso que eu acho que toda arquitetura é política no momento que você traça uma parede e fala elege isso está dentro isso está fora você está tomando uma decisão que é política por isso que me incomoda um pouco quem faz arquitetura de qualquer jeito para fazer alguma coisa bonita eu acho eu acho que o que a gente tem a contribuir como disciplina é esse é é é através de uma de um entendimento espacial ajudar a criar novas relações políticas dentro da sociedade quer respirar um pouquinho é aquela ideia não eu só quero complementar é aquela ideia que o Paulo Freire bota é é é é num sistema numa numa disputa entre o poderoso e o sem poder se você não toma lado você está é é você está escolhendo você está tomando o lado do poderoso né então de novo é é numa disputa entre os poderosos e o sem poder se você decide não tomar lado ou seja não ser político você está siding com o poderoso por isso eu acho que todo mundo tem uma responsabilidade entendeu então vamos aqui para a pergunta do Leandro Cruz né que eu também um pouco longa e eu vou ler por partes considerando algumas questões que vocês vêm desenvolvendo desde a Bienal de 2018 aí dois pontos né sinto que a relativização das fronteiras políticas parece fazer sentido apenas nas alturas do ponto de observação estratosférico no ar rarefeito que confunde e parece dar poderes de controle total ao nível do solo a espessura do ar continua podendo ser cortada na faca não é outro enfim não é de espantar a admiração pela obra de Sérgio Bernardes que gera tanto interesse ela ilustra a disposição do nosso campo em servir como instrumento de controle colonização do território para usar um termo tão explorado nas últimas décadas ponto 3 se possível você poderia fazer uma contextualização dos projetos selecionados para o livro The World as an Architectural Project Contextualização não sei eu falei contextualizei para caramba ali você pode comentar os dois pontos que ele colocou que a relativização das fronteiras políticas parece ter sentido apenas no ponto de observação estratosférico e no nível do solo essa atmosfera é cortada da faca no segundo ponto desculpa não por favor vai não desculpa te interrompi e não é desfantável a admiração pela obra de Sérgio Bernardes que gera tanto interesse porque ela ilustra a disposição do nosso campo do campo dos arquitetos em servir como instrumento de controle colonização do território para usar um termo tão explorado nas últimas décadas eu vou comentar nesse primeiro o mundo é organizado por uma coisa que a gente chama estado na nação os territórios são soberania ela acontece em cima de uma área fechada que diz respeito a uma extensão territorial aqui em cima disso um país tem autonomia e do lado dele outro país tem autonomia isso é um conceito inventado também isso não era assim tem um momento que através das técnicas de mapeamento controle populacional através do começo do que viria a ser um censo através tem um livro muito bom que se chama que se chama Seem Like a State vendo como o estado né e do 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 ele fala essas técnicas que o estado usa para criar a possibilidade de governar é e e antes existiam modelos diferentes de soberania em cima do território é existia a questão de você governa até onde você vê existe a questão de você criar postos de 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 controle territorial que através da circulação de é com a invenção da circulação de moeda por exemplo é você começa a coletar impostos existem várias configurações mas a gente fechou numa que se chama é é o estado nação eu gostaria de propor o oposto do que você propôs é assim quando você olha de cima parece que tem uma divisão mas quando você olha no chão muitas vezes não tem não existe nenhuma linha que marca onde passa é um país onde passa outro ali na área inteira da Amazônia que é metade do continente é metade do nosso continente né então assim a gente tentou mapear o quão um dos mapas mostra o quão perto você consegue andar da fronteira ou seja quão tangível aquela linha desenhada no mapa e a gente vê que é uma completa abstração conversando com a Ailton Krenak que é um uma liderança indígena que ajudou a colocar os direitos indígenas na constituição de 88 ele fala não existe o conceito de borda de fronteira não existe para as comunidades indígenas ou seja existe uma maneira de viver onde não existe onde a separação de um território ou outro é modificada ou é substituída por um entendimento muito mais fluido do que aquilo significa tem uma frase que começa o livro do Stuart Eldon o livro do Stuart Eldon se chama O Nascimento do Território onde ele discute o território como uma tecnologia política e nesse livro ele começa com uma passagem do Rousseau ele fala assim o homem que cercou um pedaço de terra e chamou aquilo dele e disse que aquilo era dele e encontrou gente simples o suficiente para acreditar nele foi o fundador da sociedade moderna alguma coisa foi o fundador da sociedade moderna mas é isso ou seja ele ele pede para a gente desnaturalizar a ideia de que alguém tem direito sobre um pedaço de terra que se você pensar bem é meio louco sabe o pedaço de terra estava lá alguém falou assim isso é meu e encontrou gente suficientemente simples para acreditar nele foi o fundador da sociedade civil é isso foi o fundador da sociedade civil eu adoro essa passagem realmente mostra que alguns dos conceitos que a gente toma como imutáveis são na verdade construídos existe país onde você não tem na China por exemplo você não tem direito sobre a sua terra posso estar falando besteira mas até onde eu sei toda a terra é do estado e você tem o direito de explorar ela isso é uma maneira no caso indígena é completamente diferente ninguém tem direito sobre aquela terra ok Gabriel tem olha a gente tem 31 novas mensagens eu acho que a gente não tem tempo hábil para responder eu acho que nós já ultrapassamos o tempo eu não sei se a gente pode falar Ricardo não pode eu queria fazer um pedido mas pode concluir depois eu quero a fala não sim eu acho que a gente não tem mais tempo hábil mas muitas pessoas estão só para te dizer isso você também está acompanhando dando os parabéns perguntando onde se compra o livro muitas pessoas interessadas e como você anunciou no site que você na organização que você fez tem indicações sobre os livros eu acho que lá as pessoas vão poder encontrar as informações que ainda gostariam de ter ou pelo menos de ter acesso ao mais do seu trabalho e das publicações que você tem então posso complementar uma coisa muito rapidamente no meu site pessoal que é meu nome gabriel postlock.com tem uma sessão de livros onde eu coloco um link para o ISU e eu abri a introdução do livro The World as an Architect Project e coloquei lá no ISU junto com alguns exemplos ou seja se vocês quiserem ler se alguém se interessar em ler a introdução é um momento onde eu coloco várias dessas eu coloco não a gente coloca porque eu não sou o único autor do livro todas essas questões muito mais detalhadas eu tentei dar uma pincelada para ver se fazia sentido para vocês mas se quiser é ruim ler na tela do computador pelo ISU assim mas é um começo para ver se interessa mais conversar sobre esse assunto ou não e eu posso obviamente conversar mais outro momento assim claro claro você sempre será bem-vindo na FAU-NB conforme sua disponibilidade a casa também é sua seja sempre bem-vindo e mais uma vez eu gostaria de te agradecer agradecer ao público presente com todas as questões tão interessantes e passar a palavra para o Ricardo isso antes que todos saiam da sala a gente vai revelar o segredo do Gabriel que ele vai ter sexta-feira mentira Gabriel a gente quer fazer uma oportunidade um agradecimento coletivo a você a sua palestra instigante e a gente vai pedir a todos que estão presentes aqui ainda que abram suas câmeras vocês vão ser teletransportados para cá para que o Gabriel veja a cara de todos vocês de uma forma de agradecimento a essa fala de Gabriel lembrando que Gabriel vai ser um dos autores do livro que a gente vai publicar do Enam Parque com as palestras que teremos no evento então ele já encaminhou o livro o texto e iremos publicar então a todos abram suas câmeras a gente o pessoal da técnica vai teletransportar vocês aqui para a sala e a gente vai ter esse momento de agradecimento coletivo e a oportunidade do Gabriel não ter uma só nós três aqui na sala mas ter os 130 30 que estavam aqui Gabriel em nome de toda a coordenação agradeço a sua presença lembrando que nosso contato mediador foi o professor Caio enquanto ele fazia o postdoc dele em Harvard e assistiu uma fala sua e indicou para a gente tê-lo como palestrante eu acho que mais do que nunca acho que fizemos tivemos uma decisão acertada de tê-lo como conferencista de abertura do Sexto em Amparo Elane muito obrigado também pela sua presença Elane eu também queria agradecer muito pela oportunidade acho o trabalho que vocês estão fazendo incrível primeiro e super bem incrivelmente bem organizado eu sei que a pandemia mudou tudo mas eu vi que vocês fizeram eventos digitais até até agora e só de ver isso dando certo com tanta gente eu acho realmente incrível eu queria agradecer todo mundo que viu eu sei que agora você está no galer eu abri agora estou começando a ver pessoas de verdade queria realmente super bacana tomara que tenha sido útil essas são as questões que eu estou colocando aqui são questões que estão abertas para mim também eu não tenho nenhuma resposta definitiva e se às vezes pareceu que eu domino alguma área é mentira eu estou aprendendo tudo junto com todo mundo então sei lá obrigado mesmo pessoal é isso é isso Tchau, tchau.